Já imaginou como seria se você pudesse empreender com pouco dinheiro e ter muito sucesso? Já imaginou como seria isso? Pois é, vai descobrir daqui a pouco então que eu vou te contar um roteiro seguro pra você empreender sem medo, com baixíssimo risco e se arriscar a ficar, quem sabe, até milionário. Me acompanha, você não vai se arrepender. Até já! Olá, pessoal! Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a mais um dos nossos vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Hoje um tema, assim, bem bacana pra quem quer realmente uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira, dos seus negócios. Vamos falar de empreendedorismo. É um tema que eu adoro, sempre a gente tem possibilidade de estar falando dele na mídia. Nos nossos livros eu falo bastante dele, é muito legal. Nós vamos falar sobre isso. Como é que você começa a empreender sem medo, com pouco dinheiro e tem uma chance de criar um negócio de sucesso? Vamos entender isso no passo a passo. E como eu sempre menciono aqui nos nossos vídeos, essa é uma aula, é uma parte de uma aula de um dos nossos cursos, que é o Coaching Financeiro Online, que você inclusive estuda online, né? Em que a gente fala, é a nossa aula de negócios próprios, que tem várias alternativas. Então, uma das partes dessa aula é uma dica que eu vou dar hoje pra vocês de empreendedorismo, de empreendimento, que é bem legal. Por onde que nós vamos começar? Gente, muitos brasileiros têm o quê? Uma ideia enorme, um desejo enorme, grandes ideias, e não sabem tirar do papel pra virar negócio. Muita gente até tira do papel, mas quebra o negócio. Infelizmente, de 2014 pra 2015, 100 mil empresas fecharam no Brasil por causa da crise financeira. Imagina, quanta gente que pegou pouco de dinheiro que tinha e perdeu tudo. Então, muitas pessoas ficam assustadas com essa possibilidade. Meu Deus, eu tenho uma grande ideia, mas vai que der errado. E, de repente, muita gente boa de serviço, que podia criar negócios fantásticos, acaba ficando a míngua, deixa a sua vida financeira comprometida porque não sabe lidar com essa instabilidade. Então, eu queria te apresentar aqui três grandes dicas simples, sequenciais, pra que você possa empreender sem medo e aumentar muito a sua chance de ter sucesso financeiro. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Primeira dessas dicas, fundamental, tenha uma grande ideia pra solucionar o problema de alguém ou, que é a principal, aperfeiçoe uma ideia que já foi criada. Gente, tem vários livros, inclusive, publicados a esse respeito, eu sugiro a vocês a leitura do livro Do Zero ao Um, em que os autores falam e os pesquisadores mostram que, pra você ser bem-sucedido, na hora que você cria um negócio, não necessariamente você tem que ter um insight, a dica de ouro, né? Pensei em algo que ninguém fez antes. Não, às vezes não. Às vezes é o inverso. Você vai pegar uma ideia bacana que alguém teve, que começou a desenvolver, mas talvez não está totalmente pronta. Aliás, a maioria das ideias é assim, né? Elas não ficam totalmente prontas. E você vai aperfeiçoar essa ideia. E a gente vê isso todos os dias. Empreendedores bem-sucedidos na área de alimentação, que melhoram, às vezes, a logística, e aquela pizzaria que estava dando errado, vira um sucesso. Aquela barra quente, cachorro quente, que dava errado, porque só tinha cachorro quente, o cara pega o ponto, coloca cachorro quente, hambúrguer, sei lá, com mais outras coisas e começa a dar certo. Quer dizer, ele aperfeiçoou uma ideia que já existia. E tantas outras que existem. Então, esse é o primeiro passo. Não adianta você falar, ah, vou comprar um negócio qualquer, mas você tem que saber por que você está comprando esse negócio. Ou, vou abrir um negócio. Sim, mas por quê? Qual que é a tua ideia? Isso é fundamental. Quando você tem essa ideia, você vai investigar, lógico, o seu mercado. Não adianta você começar simplesmente por impulso. Investiga o teu mercado. Quem que é o teu cliente-alvo? Qual que é o seu nicho? O seu cliente gosta de quê? Gente, um dos grandes erros que os empreendedores comentam logo no início é tentar deduzir o que o cliente gostaria. Ah, eu vi tanta besteira de cliente que a gente já atendeu. Desculpa a expressão, mas a gente é bem informal, mas é isso, é besteira mesmo. Por exemplo, o cara vai abrir um negócio num shopping e aí ele deduz que os clientes precisam de X. Aí ele gasta dinheiro danado com o marketing e, de repente, não dá resultado nenhum. Porque ele deduziu que ia funcionar assim. Ele não perguntou para o cliente, ele não estudou o segmento dele. E aí esse cliente, em questão que eu estou mencionando aqui, foi ganhar dinheiro sabe como? Fazendo propaganda no próprio Facebook Ads e no Google. Quer dizer, não tinha nada a ver com o dinheiro que gastou com televisão, outdoor. Quer dizer, com um décimo, um quinziavos do valor, ele teria conseguido um efeito muito maior. Perdeu um dinheirão por quê? Quis deduzir. Não faça isso. Pergunta para o cliente, conheça seu negócio, descubra as melhores formas de chegar nele. Isso é fundamental. Quando você começa a ter essa noção, a minha ideia, o meu cliente, quem é, aí vem o segundo passo. Que logicamente é o quê? É o passo a passo, o plano de ação. É você ter o famoso business plan. Onde você vai começar produzindo, como que você vai fazer. E aqui eu quero te dar uma outra dica de ouro. 20 anos, gente, para a gente aprender essas coisas. Estou te entregando aqui de uma maneira simples, simples, simples. Há um grande erro na mente de muitos empreendedores que você tem que começar com muito dinheiro. Esquece isso. Na verdade, os grandes empreendedores, eles começam com pouco dinheiro. Não se faz isso. Essa ideia de que eu tenho que ter muita grana para investir no negócio, para arriscar, é um absurdo. Não tem nada, esquece isso. A ideia é o inverso. Você sempre deve testar o seu negócio inicial com pouco dinheiro. Teste ele. Só se ele responder, é que você vai criar o que a gente chama de escala e colocar muita grana. Por isso, por exemplo, que eu adoro o mundo da internet. Negócios virtuais. Porque você pode testar uma ideia bacana na internet, um blog, um curso, um e-commerce, e você viu que o cliente gostou, deu certo, aí você vai lá e pode trazer rios de dinheiro. Você vai, investe em marketing, em estrutura, porque já deu resultado. Agora, imagina uma pessoa que monta um plano de negócio, o cara fala, eu tenho 100 mil reais, eu vou botar tudo aqui. Aí você coloca, pô, e dá errado? Não. O negócio, gente, quando ele vai dar certo, ele dá pistas que ele vai dar certo. Desde o início. Porque se ele estiver errado desde o início, ele vai te mostrar que está errado. É melhor eu descobrir que ele está errado no início, para eu não precisar colocar os 100 mil reais, eu ponho 10. Exemplo, coloco uma estrutura básica de uma loja virtual. Aí eu vejo que os clientes estão entrando, mas eles reclamam que a loja não é bonita. Mas eu, peraí, estou deduzindo. Eu consigo trazer os clientes, eles não reclamam dos produtos, eles reclamam da aparência. Mas olha que legal, eu já tenho cliente e tenho uma estrutura da loja. Então agora acho que eu vou pagar aqui e vou ter uma loja robusta. Aí eu contrato alguém, sei lá, pago 10, 15, 20, 30 mil reais para ter uma loja bacana. Mas, poxa, eu já fiz o teste, entendeu? Eu prévio, eu tenho o cliente, tenho um produto que eles gostam. Então faz sentido investir pesado. Agora imagina você pagar 20, 30 mil reais numa loja bacana, ao invés de pegar essas lojas de aluguel, para você ter algo customizado, coloca teus produtos e os clientes não gostam. E começam a reclamar. E vai lá você ter que pagar para mudar a loja de novo. E aí começa o puxadinho das lojas virtuais. Isso é só um exemplo. A gente pode pensar da mesma forma no mundo offline, com lojas de rua, lojas de shopping, barraquinhas, que vendem qualquer coisa. Então, no seu business plan, trace um plano passo a passo, investindo pouco. Essa é a dica. Crie alternativa. Se necessário for, gente, chama um sócio para estar com você financeiramente, para diluir o risco, para você não dar a cara a tapa sozinho, se for necessário. Mas não coloca todo o teu dinheiro no negócio. É muito arriscado. Nenhum investidor responsável faz isso. Todo investidor gerencia risco. Tem um vídeo nosso no YouTube, eu aconselho vocês a procurarem na nossa lista aqui, em que eu falo de alavancagem e gestão de risco. Assiste esse vídeo. Ele vai te ajudar muito. Não dê um passo maior do que o tamanho da sua perna. Testa. O terreno está seguro? Aí você pula. Tá certo? Mas não vai pulando antes de testar o terreno, não. Bacana? Faça o seu business plan. E aí vem o terceiro e último passo, que é fundamental para liberar a tua criatividade. Não tenha medo de errar. Aliás, é o inverso. Prepare-se para falhar. Como assim, Ricardo? É, velho. Prepare-se para as coisas darem errado. Porque se você estiver preparado para o erro, nada vai te segurar. Como você vai investir pequeno, é natural que você vai descobrir vários erros. O que você vai fazer? Eliminar um a um. Vai aperfeiçoar. Até que o seu negócio dê certo. Porque é assim que funciona. Agora, um cara que já investe pesado, não tem esse tempo. Se você é perfeccionista, dificilmente você espera e tem paciência para o seu negócio dar certo. Gente, permitir-se errar libera a sua criatividade. A gente vive numa cultura aqui no Brasil muito cruel nesse sentido. Porque a gente tem muito medo da opinião dos outros, o medo de falhar. Então, quando alguém fala, ah, eu fali uma, duas, três vezes, a sensação que a gente tem é, pô, esse cara foi incompetente, né? Só para vocês terem ideia, em Israel, que é hoje no mundo, um dos principais pontos de criação de empresas de tecnologia, das famosas startups, é exatamente o inverso. Lá é luxo, o cara sai para paquerar uma menina e ele vai falar, o que você faz da vida? Ah, eu já abri duas, três empresas, não deram certo, mas eu estou na minha quarta. Sabe como é que é a visão? Poxa, esse cara é persistente. Ele vai conseguir alcançar no resultado dele. Em Nova York, hoje, a tendência de quem lida com startups é a mesma coisa. Então, onde é que eu quero chegar? Errar faz parte da aprendizagem. A gente precisa ver o erro como parte do processo de acerto, entendeu? É como um relacionamento. Às vezes você tem uma conversa com a pessoa no momento, poxa, deu uma discussão. Então, peraí, onde é que eu mudo ou não é que você muda? Ajustou? Legal, não tem mais briga, não tem mais problema. Mas você vai desistir porque você discutiu uma vez? Não faz sentido, mas é o que muita gente faz. Então, empreendedor que não tem uma boa ideia. Ou que não segue uma boa ideia, que não tem um roteiro, que coloca mais dinheiro que deveria, que não se prepara adequadamente. Ou, principalmente, que não tem paciência para errar e continuar se inspirando, acertando, até alcançar o êxito proposto, dificilmente vai chegar em algum lugar. Aí você, infelizmente, vai ficar mais susceptível às crises financeiras quando elas surgirem. Só para vocês terem ideia, e eu tenho como provar o que eu estou falando, porque eu tenho vários vídeos no YouTube, pode clicar aí. Terminou esse, clica que você vai achar, gravados, de clientes nossos, que durante essa crise horrorosa que o Brasil passou, e de certa forma ainda tem passado, as empresas deles cresceram, enquanto muitas empresas fecharam. Porque todos eles fizeram o coach financeiro, usam a nossa filosofia. Clientes pequenos, médios, grandes, empresários pequenos, gente que começou negócio, gente que tinha pouco dinheiro e pessoas muito ricas. Então, assim, acredite, eu sei do que eu estou te dizendo, funciona sim. Só que a melhor forma de você fazer isso é testando, né? Não tem caminhos mágicos, gente, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, e o que funciona para o João não funciona para a Maria. Você tem que descobrir seu caminho. A única coisa que eu espero que você nunca faça é sufocar seu sonho. Isso não, isso não pode. Você que tem a vertente empreendedora, que quer empreender, simplesmente deixar que esse sonho morra por medo, falta de expectativa, ou achar que não tem dinheiro, esquece isso. Até dinheiro é desnecessário, porque se você tem uma ideia bacana, estrutura legal, com certeza você vai achar investidores que não tem tempo livre, nem ideia bacana, e que vão botar grana no teu trabalho. E aí vocês montam a sociedade, como acontece, por exemplo, nas empresas que estão criando esses aplicativos aí. Muita gente entra com a tecnologia e o investidor entra com a grana. Casamento perfeito. Gente, não tem desculpa para você não sair do lugar e não construir aí um projeto de empreendedorismo que tenha grandes chances de ter sucesso. Legal? Conta conosco aqui para poder te ajudar nessa caminhada de muito êxito. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Era o que eu queria compartilhar. Deixa aqui a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Fica à vontade, mas fala aqui para a gente o que é muito importante. Em seguida, clica por gentileza para você assinar aqui o nosso canal do YouTube. Para você se tornar nosso assinante, receber nossas atualizações, novos vídeos. A gente está sempre postando toda semana. Você vai gostar. Tá bom? E o meu convite mais especial. Entra aqui. Se você ainda não conhece, institutoricardomelo.com.br Entra no nosso site. Aqui você vai poder se cadastrar. Assim que você entrar, se cadastra. Coloca teu nome, teu e-mail, para que a gente possa enviar para você muito conteúdo bacana. E a maioria, inclusive, é gratuito, que vai te ajudar muito. Não só montar teu negócio, mas a sua vida pessoal. A gente tem vídeos sobre a parte emocional. Sobre vários assuntos. Você vai adorar. Artigos, cursos gratuitos. Você vai amar. Tem certeza. Tá bom? E claro, também vai ter a chance de conhecer os nossos cursos. Esse é o curso do Coach Financeiro Online. Tá lá. Tem um que eu adoro falar dele, que é o Inteligência Emocional, Meditação e Mindfulness. Que é a mente alerta. Que tem ajudado muita gente a melhorar a qualidade de vida e se libertar das ansiedades, dos seus medos. Além de cursos ligados à carreira, à área financeira. Olha, entra no site, descobre o que eu estou falando na prática. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Então é isso, gente. Empreenda, sonhe e faça diferença. Porque o nosso país precisa de pessoas que sabem o que estão fazendo. E com certeza que não desistem dos seus sonhos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho